em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Dileto Radio Ouvinte, também você que nos acompanha através da internet, no início deste programa quero rezar com você a oração pedindo a Deus a graça de mais sacerdotes. Senhor, mandai bons operários à vossa igreja, mandai missionários e missionárias, como convém que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha. Pessoas, meu Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comodidades e dos bens terrenos, não importa se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça à vossa igreja. Amém. Muito bem, programa Homens do Sagrado, na locução Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui na nossa amada cidade de Niquelândia, interior do estado de Goiás. Acolho você e sua família, desde já um abraço a você que me permite entrar em sua casa, ou onde você se encontrar. Você leigo, seminarista, religioso, religiosa, as comunidades de vida contemplativa, aos diáconos, você sacerdote, sejam muito bem-vindos. Estamos já na metade do mês da Bíblia, e hoje celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz. Convido você para meditarmos um pouco sobre a experiência da cruz, pois cristianismo sem cruz é cristianismo sem Jesus. O tema do nosso programa, Há benefícios espirituais nos sofrimentos. Tomei este tema baseado no escritor irlandês Lewis, conhecido por seus trabalhos sobre literatura medieval, um homem que lecionou nas importantes universidades de Oxford e Cambridge, e a dele esta frase, o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo de surdos. Estamos neste dia celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz, e amanhã a memória de Nossa Senhora das Dores. E o tema de hoje é muito propício para compreender que quando se abraça o cristianismo, ele não vem pelas metades. O Evangelho nos diz, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e ainda, quem perder a sua vida por mim, esse a salvará. Para o discípulo de Cristo, a meta é a glória, a felicidade eterna. Porém, é preciso percorrer com ele o caminho da cruz. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida, parece hoje palavras difíceis de entender e de aceitar para muitos em nossos dias. Hoje há pessoas que sofrem por vaidade pessoal, sujeitando-se a cirurgias, sofrimento e disciplina, para ter um corpo ideal, que inclusive já é um produto da ditadura da beleza, e se não tomar cuidado vai se tornando escravo disso. Sofrimento por ambição, posse, poder, mas não é capaz de sofrer pela causa de Cristo. Devemos nos examinar seguidamente para ver se não nos deixamos contaminar por essa mentalidade. O cristão deve enxergar mais longe, perceber pela fé que os problemas e as dores têm significado e podem nos unir a Cristo, purificar-nos de nossos pecados e defeitos e edificar em nós as virtudes. São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, no livro Caminho, diz Não digo aqui, caro radio ouvinte, você internauta, para você procurar sofrimento com a mão, não é isso. A própria vida encarrega a mim e a você sofrimentos, seja os pensamentos que te assaltam, seja o cansaço físico, seja uma enfermidade, seja uma pessoa chata que te importuna, seja uma palavra que te deixa para baixo, seja porque não venceu a tentação de um pecado, seja porque perdeu uma batalha, o fracasso de não ter passado no vestibular ou de não ter passado numa prova do Detran, o sofrimento dos nossos leigos por medo de dar um sim para assumir uma pastoral, pois estará dando sua parcela de contribuição, mas há um medo da cruz que uma coordenação carrega consigo. Paramos aqui para pensar quantas são as cruzes que cada ser humano carrega na vida. Tudo isso para dizer que há benefícios espirituais nos sofrimentos. No entanto, é uma espada de dois gumes, prece ou blasfêmia, ou como ouvi certa vez nas experiências da vida, ou você clama ou reclama. Também esta, cada um no seu canto, sofrendo o seu tanto. Se pensamos no Calvário, há outras duas cruzes e o comportamento de cada um foi distinto. Um se perdeu, o outro ouviu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Seguir a Cristo é uma exigência cotidiana. Tome sua cruz cada dia. É no cotidiano. Ninguém consegue estar bem todos os dias. Tem aqueles dias em que você não se suporta. E se não se suporta, pode ser insuportável a convivência com os irmãos. Também isso é cruz e precisa ser carregada. O caminho da cruz pelas horas e pelos dias de fidelidade contínua e escondida. Paulo certa vez disse que, para que ele não se envaidecesse, foi dado a ele um espinho na carne. O que é o seu espinho na carne, eu não sei. Mas ergue a cabeça, abraça a sua cruz e siga Cristo. Hoje você precisa se perguntar, eu tenho reclamado da minha cruz? Quem reclama demais torna a vida pesada. Pare de resmungar e entenda que o seu sofrimento faz parte do processo de santificação. Ergue a cabeça e segue em frente. O sofrimento de Cristo e a fadiga diária do cristão não são um pesadelo sem fim. O cristianismo não é um convite masoquista para sofrer. Após a cruz, vem a ressurreição. Não há ressurreição sem cruz. O horizonte que a dor e a fidelidade abrem é para a felicidade sem igual e sem limites. Tomar a cruz de cada dia com Cristo, por Cristo e em Cristo é grande negócio. Converte-se em fonte de alegria, fonte de amor, salvação e glória. O meu desejo, caro radio ouvinte, a você internauta, o meu desejo como pai espiritual e sei que muitos têm acompanhado essas reflexões, é que você, passando pelas cruzes de cada dia, tenha a experiência de encontrar o ressuscitado. E esse encontro com o ressuscitado nos enche de esperança em meio às dores e angústias pelas quais passamos. Tudo não termina num túmulo fechado e frio, não. Mas num túmulo vazio, numa madrugada feliz de ressurreição. Deus te ressuscite, ressuscite a sua fé, sua alegria, sua esperança. Mesmo que alguém já tenha dito para você, eu digo mais uma vez, Deus ama você. Você é amado, você é amada por Deus. Acolhe esta verdade. Vamos rezar. Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte sobre o madeiro sagrado, por todos os nossos pecados, esteja conosco. Santa Cruz de Jesus Cristo, afastai de nós todas as armas cortantes. Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai-nos de todo o mal. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que sigamos o caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-nos dos incidentes corporais e temporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, os adoramos para sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de nós, também do ouvinte deste programa. Conduzindo-os a Jesus, a vida eterna. Amém. Amém, caro internauta, você que nos ouve através desta emissora. Se esta mensagem te faz bem, convido você a partilhar com alguém que pode precisar ouvir isso. Tem o meu canal no YouTube, pode procurar Padre Luvanor, que você vai encontrar. Pode partilhar esta mensagem com mais alguém que precisa, e assim, com coragem, assumir a sua cruz de cada dia e seguir. Me despeço de você, pedindo de Deus a bênção, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus e na proteção de Nossa Senhora. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.